Eu tinha medo, sei lá, de destruir minha família, sabe? Quando eu tinha de 9 para 10 anos de idade, eu estava em casa com toda a minha família reunida. Eu tenho um primo que estava nesse dia lá em casa. Na época, ele era um pouco mais novo. Ele tinha uns 8 anos, se não me engano. Eu nunca gostei dele porque ele sempre tentava encostar nas minhas partes íntimas. Eu já entendia o que era e o que era errado, então eu nunca deixava. Eu me sentia tão incomodada, desconfortável e com medo que eu queria dizer para minha mãe o que estava acontecendo. Mas eu não sei porque eu nunca conseguia contar. E mesmo eu sabendo que minha mãe ia me defender e ia acreditar em mim, eu tinha medo, sei lá, de destruir minha família, sabe? Medo de outras pessoas não acreditarem em mim. Mas também eu não tinha motivo algum para inventar umas mentiras dessas. Aquele dia que estava todo mundo lá em casa, eu estava com esse meu primo no quarto e estava só nós dois com a porta fechada. fechada. Nós estávamos jogando alguma coisa. Ai, eu não me lembro muito bem. Mas o que ficou marcado mesmo na minha memória foi o que ele fez comigo. Eu estava sentada do lado dele. Aí ele colocou aquela mão nojenta na minha parte íntima e eu fiquei com tanto medo, estava em choque. Então eu tirei a mão dele e falei para ele não fazer isso porque eu ia chamar minha mãe. E aí foi quando ele começou a me ameaçar, falando que se eu chamasse, eu ia ver só. E eu não sei o que ele seria capaz de fazer, mas parece que foi Deus, porque minha mãe abriu a porta do quarto bem na hora e ela viu meu rosto de assustada. E aí ela perguntou o que aconteceu. Então eu virei e contei tudo. Desde as outras vezes que ele encostou em mim e o que ele tinha acabado de fazer no quarto. E aí a minha mãe, claro, xingou muito ele, falando para ele nunca mais encostar a mão dele em mim, falou que eu ia sair do quarto. Ixi, aí minha mãe foi falar o que tinha acontecido para a mãe do meu primo. E aí a mãe do meu primo ficou chocada e, claro, com vergonha pelo filho. E aí ela mandou ele pedir perdão para mim. E eu não falei nada porque eu estava ainda muito em choque. Minha mãe disse para ela que não aceitava esse tipo de coisa comigo e que não queria meu primo lá em casa novamente e nem perto de mim de novo. E aí eu fiquei muito feliz que tive o apoio da minha mãe, sabe? Me senti segura. Hoje em dia eu tenho 14 anos. Depois do acontecimento com meu primo, eu nunca mais o vi. Na verdade, eu vi ele há uns dois anos atrás. A gente já está um pouco mais crescidinhos, né? Mas eu não sei se ele se arrependeu das coisas que ele fez comigo. O dia que eu vi ele, ele me olhou de volta. Mas, obviamente, eu não queria chegar perto dele e ele também não chegou perto de mim. Mas agora, hoje em dia, eu tenho medo de andar sozinha na rua. Porque sempre que tem um homem, eu fico pensando as maldades que um homem é capaz de fazer. Mas, com as suas histórias, Paula, eu sei me cuidar. Eu fico de olho em qualquer olhar esquisito que eu recebo na rua ou de algum parente mesmo. Mas, ainda bem que nunca me aconteceu com nenhum parente. Só com esse meu primo. E, na rua, velhos me olhando coisas do tipo. Mas, enfim, qualquer coisa que acontece, qualquer assunto, eu consigo falar. Eu sempre influencio as meninas a denunciar. E eu nunca vou me calar se acontecer algo comigo. Ainda mais sabendo que eu posso contar com meu pai e com minha mãe. É, Paulinha, obrigada por ler a minha história. Eu vou ficar de olho se ela vai aparecer. Oi, My Cat. Bem com você, gente. Acho muito engraçado quando tem meu nome no meio da história, né? Porque já contei algumas histórias no canal de vítimas, de pessoas que conseguiram pedir ajuda, que não tiveram medo, que tiveram entendimento do que estava acontecendo ali, que aquilo era errado, por conta das histórias que a gente conta no canal. Então, pra mim, é a minha missão sendo cumprida. Eu sinto muita gratidão no coração. Que bom que você teve coragem de contar. Que bom que a sua mãe te defendeu, que ela acreditou em você. Que bom, né, que vocês conseguiram se afastar. E a gente precisa de mães assim, de pessoas assim, né? Sabe-se lá o que essa criança, o seu primo, passava em casa, né? Porque uma criança de oito anos de idade tá palpando, pegando, apertando, brincando com as partes íntimas de uma outra criança. É porque ou os pais dela brincam assim com ela, ou alguém brinca assim com ela, ou alguém mostra vídeos de pessoas brincando assim com ela. Não é o normal, tá? Muitas pessoas falam, não, existem crianças maldosas. As crianças são um reflexo da sociedade. E elas vão se tornando cada vez mais aquilo que elas são. Então, ela se tornou isso. Então, pra ele ter se tornado isso, ele deve ter contato com alguma coisa do tipo. Mas que bom que a sua mãe também conversou com a mãe dele, e eu espero que ele tenha, assim, se arrependido e aprendido a lição. Se você já passou por algo do tipo, me mande sua história no canal, no stories, canal diadepaula.gmail.com Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Curte, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho